Esse assunto não é novidade que o carioca ama brilhar no carnaval e que a purpurina já virou uma marca registrada dos foliões. Pois é, mas cuidado, especialistas alertam para os riscos das substâncias. Já é carnaval, época em que fantasia, animação e um toque de brilho são o combo perfeito para curtir os blocos de rua. A purpurina já virou marca registrada dos foliões, mas é preciso ter cuidado, porque o glitter vendido em papelarias é feito de plástico e especialistas alertam que em contato com a pele pode causar irritação, coceira e vermelhidão. Ela pode causar no corpo algumas alergias de contato, que são as dermatites de contato, porque são corantes, porque tem ali produtos químicos e dependendo de quantas horas você fica com aquilo no corpo, ela pode ser prejudicial ou não. Mas calma, dá para curtir a folia sem prejudicar a pele. Entre as alternativas está o uso de substâncias com outros componentes, mas que tem o mesmo efeito visual. Existe aí no mercado a mica, que é um produto de origem mineral, que também confere brilho, que pode ser facilmente misturado ao hidratante ou a um óleo vegetal e aplicado no corpo com segurança. É o carnaval da segurança. A Júlia criou uma marca de purpurina vegana e sustentável, com corantes alimentícios. Tudo sem origem animal. Meu irmão é biólogo e um dia conversando com ele eu falei o quanto as pessoas usavam purpurina fora do carnaval também. E ele me explicou um pouquinho sobre o quanto a purpurina é prejudicial, por ser feita de microplástico. Um dia eu fui numa cachoeira com os meus pais, aqui próximo de casa, e vi uma pedra brilhante na cachoeira. Eu falei assim, que pedra será essa? E aí eu descobri a mica. Cada potinho custa 12 reais e a marca já vendeu 100 quilos de produto, com expectativa de entregar 300 quilos até o fim do carnaval. Sinal de que o folião não abre mão do glitter e nem da sustentabilidade. E o que eu mais recebo de elogio é o seguinte, eu tomo banho sem me preocupar. Ela sai com facilidade, minha pele não está irritada. Feedback também de mães que usam em crianças, o que é ótimo porque é perigoso uma criança usar uma purpurina de plástico e cair no olho.